Olá, boa tarde a todos. Espero que todos estejam muito bem e com saúde. Meu nome é Patrícia Bono, sou palestrante do grupo Aulas da Vida, um grupo de apoio que acontece no Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru. Hoje venho conversar com vocês a respeito de algo também muito importante, sobre a vivência do nosso aprendizado. Sabemos, nós espíritas, dentro da doutrina, que muito temos que estudar, porque muito temos que aprender. Mas será que o estudo, o aprendizado, sem colocarmos em prática tudo isso, é viável? Vale a pena? Nós sabemos que a fé sem obras é fé morta e não é isso que nós devemos buscar. Dentro do nosso estudo, dentro da nossa doutrina, sabemos que a transformação é necessária em todos nós. Tudo que aprendemos, tudo que lemos, que estudamos, que ouvimos, tem que ser verdadeiramente absorvido dentro da nossa consciência, dentro do nosso coração. Não pode simplesmente passar por nós sem efeito algum, sem causar em nós algo que possa nos transformar. É sobre isso que vamos conversar hoje. Sobre a importância de pôr em prática tudo aquilo que aprendemos. É a vivência do aprendizado, é a vivência cristã. Sabemos que não é fácil, sabemos que é difícil, que é uma luta conosco mesmo, mas é o necessário, é aquilo que buscamos, deve ser o nosso objetivo. Iniciando então a nossa conversa, Jesus nos fala, falou aos discípulos e claro para nós também, deixou esse ensinamento, a seguinte frase, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Muito bem, de que verdade Jesus estava falando. Jesus estava falando das verdades espirituais, da verdade do Espírito, das leis de Deus, das leis universais, das leis que nos regem. Esse é a verdade e o conhecimento informado por Jesus nesta frase. E ele diz também que conhecendo essa verdade, conhecendo essas leis, vamos nos libertar. Mas vamos nos libertar do quê? De nós mesmos. Vamos nos libertar dos nossos defeitos, dos nossos enganos, dos nossos equívocos, dos nossos erros. Então vamos nos libertar de nós mesmos, que nós somos um empecilho para a nossa evolução. Nós causamos os nossos desajustes, nós causamos os nossos desequilíbrios, as consequências que nos afetam, nós causamos. Então nós precisamos conhecer toda essa verdade e nos libertarmos de nós mesmos. É isso que Cristo disse aos discípulos, é este o ensinamento que ele passou e é isto que nós devemos aprender, que é importante. Então todo o estudo que fazemos, toda a leitura, tudo o que ouvimos, nós temos que extrair o máximo daquilo tudo. O máximo dessa informação. Mas não basta ficar só no nosso intelecto, é necessário que nos transforme, é necessário que transforme o nosso sentimento, é necessário que transforme a nossa consciência, o nosso pensamento, é necessário que transforme as nossas atitudes. Na questão do livro dos Espíritos, número 918, Kardec pergunta aos Espíritos qual que é o carácter de um homem de bem. O que define um homem de bem? Quais são as suas características? O que os Espíritos respondem? Vamos lá, a pergunta e a resposta. Por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve levar seu Espírito na hierarquia espírita? Aí os Espíritos respondem a Kardec. O Espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus e quando compreendem, por antecipação, a vida espiritual. Então vamos separar essa resposta para realizar mais profundamente o nosso estudo. Quando então a resposta dos Espíritos diz que será considerado um homem de bem, será elevado na hierarquia espiritual, aquele Espírito quando todos os atos de sua vida corporal estejam de acordo com a lei de Deus. Por que atos da vida corporal? Porque sabemos que é aqui na Terra a nossa escola, o nosso aprendizado, o nosso hospital. É aqui que conquistamos os nossos débitos por conta de comportamentos equivocados que temos trazido conosco todo esse tempo da nossa existência imortal. Então é aqui que nós temos que reparar esses débitos. São com os Espíritos que aqui vivem, que viveram conosco, que vivem ainda. Então são com eles. Por mais que, claro, aprendamos no mundo espiritual, a maioria de nós dentro do local em que se encontra, dentro dos cursos, do aprendizado, trazemos para cá essa bagagem. Mas é aqui, dentro desse esquecimento relativo em que passamos quando encarnados, é que nós vamos dar o testemunho do nosso aprendizado e da nossa transformação. Então, nós fomos avaliados é aqui. É isso que os Espíritos responderam para Kardec. Quando os nossos atos estão em concordância com a lei de Deus, ou seja, com a verdade que Jesus Cristo falou aos discípulos, dentro da experiência da vida corpórea. Certo? A segunda parte, quando compreende por antecipação a vida espiritual. Ou seja, quando passamos a compreender a nossa existência como Espírito imortal. Aí vamos passar a dar o valor real às coisas do Espírito e o valor necessário às coisas da matéria. Então nós vamos vislumbrar este novo horizonte. Aí sim seremos considerados, então, homens de bem, dentro da hierarquia espírita. E como conquistar esta vivência? Como pôr em prática tudo o que aprendemos, o que lemos e o que escutamos? Temos tantas obras maravilhosas, temos tantos ensinamentos dentro da doutrina, explicando bem corretamente, com mais facilidade para nós, os exemplos e os ensinamentos do Cristo. Mas, ainda assim, não colocamos em prática da maneira correta. E como fazer isso, então? Tudo depende da nossa boa vontade. Tudo depende da nossa força de vontade. Nós temos que dar o empurrão para isso. Porque, se não quisermos, nada vai mudar em nós. Mas, se quisermos, temos a condição desse primeiro passo. É transformarmos o nosso pensamento, transformando o nosso sentimento, transformando o nosso entendimento. Tudo parte de nós. Não nos cansamos de dizer isso. Porque é a realidade e é aquilo que é mais difícil absorvermos e praticarmos. É essa mudança. Isso é importante da gente refletir, de ter em nossa mente. Que tudo parte de nós. Então, é o momento de começarmos a refletir, diante da vida, sobre nossas atitudes. Se estão dentro da lei de Deus ou fora da lei de Deus. Para isso, temos que conhecer a lei de Deus. Foi o que Jesus nos explicou. Conhecer essa verdade. Talvez, ainda não temos a condição de conhecer toda a lei de Deus. Todas as leis universais. Mas, porque somos imperfeitos dentro dessa escala evolutiva espírita. Somos imperfeitos e não temos a condição de entender tudo isso ainda. Mas, já temos, sim, a condição de entender o legado de amor que Jesus trouxe para nós. Jesus, em uma pequena frase, retratou toda a lei de Deus. Aquela que é o alicerce de toda a lei de Deus. Se seguirmos esse ensinamento, que é amar ao próximo, como a nós mesmos, muitos equívocos, muitos enganos deixaríamos de praticar. Como consequência, seríamos mais felizes. Toda vez que nós estamos diante de uma situação, não importa o tamanho dessa situação, não importa a importância dessa situação. Mas, toda vez que estamos diante de algo que mereça uma nossa atitude, uma palavra, um pensamento que mexe conosco, nós devemos pensar. Será que o que eu estou querendo falar neste momento, ou a atitude que eu estou querendo ter neste momento, ou este sentimento que tenho em mim neste momento, em relação a isso, será que está dentro da lei de Deus? Ou eu estou me desviando? Com certeza nós vamos receber a resposta, com certeza nós vamos perceber a diferença de estarmos seguindo a verdade, ou estarmos nos desviando dela. Mas, para que possamos ter este tempo, que são segundos, talvez, para refletirmos sobre isso, e perguntarmos a nós mesmos, antes de qualquer palavra, antes de qualquer pensamento ou atitude, nós temos que ter um mínimo de equilíbrio. Através da nossa vigilância, através da nossa oração, outro ensinamento do Cristo, orai e vigiai. Por quê? Porque ele sabe que nós temos muitas imperfeições, e que nós, a maioria das vezes, agimos por impulso, por automatismo. Agora, se começarmos a refletir os segundos antes, de proferir qualquer palavra, ou ter qualquer atitude, diante de algo, ou diante de alguém, nós vamos perceber se estamos agindo corretamente dentro da lei de Deus ou não. Porque, também, no ensinamento do Cristo, a lei de Deus está na nossa consciência. Todos nós sabemos a lei de Deus, mesmo que, no momento, estejamos esquecidos dela. Não há um só Espírito, criação do Pai, que não tem em sua consciência impressa a lei de Deus. Então, a gente vai conseguir sem essa resposta. Mas, para isso, a gente precisa ter um pouquinho de equilíbrio e buscar essa resposta, ter essa boa vontade. Muitas vezes, nós nos pegamos, assim, em pensamento que estamos já numa evolução mais adiantada, estamos melhores, porque já passamos daquela fase terrível das barbaridades que fazíamos, né, em encarnações passadas. Sim, a maioria de nós já passou dessa fase, e isso é um fato, e isso é, realmente, uma evolução, um grande passo para cada Espírito. Mas, não podemos esquecer que nós, ainda, praticamos, diariamente, muitas vezes, pequenos erros. São os erros sutis. São aqueles erros que, muitas vezes, nem percebemos, ou, se percebemos, parecem tão insignificantes diante da nossa vida, que não damos importância. Passamos por cima deles, mas o cometemos. São pedrinhas no nosso caminho que nos fazem tropeçar a todo momento. A todo momento, a todo momento, estamos tropeçando nesses erros sutis, e isso nos atrasa a evolução. Não nos permite nos tornarmos um homem de bem. O que são esses erros sutis? É aquilo que teimamos, ainda, em fazer. Como, por exemplo, a maledicência. Nos exaltamos na maledicência. Por quê? Porque nos entendemos superiores ao outro. Ainda seguimos nessa vibração. Nos achamos capazes de julgar. Mas somos tão equivocados, ainda tão imperfeitos. Como podemos julgar ao nosso irmão? Mas julgamos. Somos maledicentes. Porque achamos que estamos com a razão. Mas essa razão, que é justiça para nós, é focada no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso egoísmo. Não percebemos a visão tuva que temos das coisas. É aceituarmos os milíngres dentro das relações afetivas, relações de amizade. Por quê? Porque ainda achamos que merecemos mais do outro. Isso é um erro. São erros sutis, que às vezes nem percebemos. A impaciência, o comodismo. Esses erros sutis são as pedrinhas do nosso caminho. E eles vão nos afastando da nossa evolução. Nos afastando da escala mais alta dentro dessa hierarquia espírita. E se não tomarmos conta disso, se não tomarmos consciência desses erros sutis, e não nos transformarmos diante deles, nós vamos continuar pedalando. Nós vamos continuar tropeçando nessas pequenas pedras, sem nos darmos conta. Então, é isso, é muito importante que tenhamos essa consciência, que possamos reparar nesses erros sutis que ainda cometemos, e cometemos diariamente. Então, é a oração e a vigilância para reconhecermos esses erros, e para termos a boa vontade de nos desfazermos dele. Existe uma passagem no Evangelho, quando Jesus foi visitar as irmãs Marta e Maria. Maria estava aos pés do Cristo, absorvendo tudo o que ele falava, absorvendo todo o ensinamento. Mas Marta, talvez até por vontade de agradar ao Senhor, na boa vontade de agradar ao Senhor, estava limpando, estava passando pão, enfim, trabalhando. E ela vira para Jesus e fala, Senhor, não percebes que estou fazendo tudo sozinha? Peça para que Maria me ajude nos deveres, nos afazeres. Aí, mais ou menos nessas palavras, né? Aí Jesus responde, agora eu vou ler. Marta, Marta, estás ansiosa e te ocupas com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou antes uma só. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Olha que ensinamento. Como Marta, estamos muitas vezes, a maioria das vezes, absurdos em tantos problemas que criamos, dando razão a tantas coisas que são precárias, que são pequenas, diante da nossa imortalidade do Espírito. São coisas terrenas, são coisas que passam, que não deveríamos dar tanta importância. É uma palavra maldita ali, que recebemos, maldita no sentido de não ser bem falada, que recebemos e não aceitamos, porque nos ferem em algum momento. É uma atitude de um amigo, de um familiar, que não nos agrada, ou algo até um pouco mais sério. Mas temos que ter, como Maria, a vontade e o entendimento de darmos a importância para as coisas espirituais, que é o que ela estava fazendo, ela estava aprendendo com Jesus, que ele estava ensinando as coisas do Espírito, da vida espiritual, as coisas necessárias. E é o contrário que normalmente nós fazemos. É muito bonita essa passagem. E ele diz que poucas coisas são necessárias, as palavras de Jesus. Ou até antes uma só. Qual seria essa coisa necessária que deveríamos nos ater? É o conhecimento da verdade, que já falamos aqui. É o conhecimento da verdade, é o conhecimento das leis universais, é o conhecimento das leis de Deus que nos regem. Porque conhecendo essas leis, poderemos então nos libertar. Poderemos e devemos nos libertar. Mas fazemos sempre o contrário, damos mais importância e ficamos muito mais atentos as coisas materiais, as coisas que não vão fazer diferença em nós, na nossa vida espiritual, na nossa imortalidade, e não nos atemos ao que é verdadeiramente necessário. O que não será mais tirado de nós quando assimilarmos profundamente e quando mudarmos a nossa individualidade através desse entendimento? É essa transformação que devemos ter com o nosso estudo, com as nossas leituras, com aquilo que buscamos, com o que ouvimos, é chegar ao ponto de compreender e nos transformarmos e exteriorizar posteriormente, a partir de então, esse aprendizado. É isso que deveremos buscar, é essa que é a vivência cristã, por em prática, o que Jesus nos ensinou. é tão simples e ao mesmo tempo tão difícil para nós. Nesse entendimento e essa prática precisa muito do nosso esforço pessoal, precisa da nossa boa vontade, porque só eu posso mudar o que eu tenho em mim, ninguém mais pode fazer isso por mim. Só eu posso buscar essa vivência cristã, através de tirar de dentro de mim o meu orgulho, a minha vaidade, a minha indiferença, a minha maledicência, o meu mau pensamento, o meu sentimento inferior. Só depende de mim. Então, é o nosso esforço pessoal e é isso que nós temos que buscar. Então, nós temos muitas ferramentas para nos fortalecer nesse sentido. A doutrina espírita nos fornece todo o embasamento que precisamos, porque nos explica a vivência cristã. Ela nos explica a palavra do Cristo. Não é? Nós temos toda essa base para nós. Então, nós devemos aproveitar de tudo isso para crescermos como Espírito, para evoluirmos como Espírito. E isso é muito importante. Sabemos que não é fácil, sabemos que demanda muito esforço, mas sabemos também que temos muitos irmãos à nossa volta e auxílio, tanto encarnados quanto desencarnados. Nós temos que nos aproveitar disso. Jesus sempre nos ampara, nos fortalece e Jesus nos conhece muito mais que nós mesmo nos conhecemos. Ele sabe das nossas dificuldades. Se não seguimos dentro desse conceito de transformação dos nossos pequenos e sutis erros, se não nos demos conta desses pequenos e sutis erros, nós estaremos como barcos, soltos no oceano, com a onda nos levando, o vento nos levando, estaremos à deriva. Mas não podemos mais estar à deriva. Nós já temos o mínimo de conhecimento, o mínimo de conhecimento das leis de Deus através de Jesus para não nos permitirmos mais ficar à deriva. nós temos sim a condição de já segurar o leme e levar a nossa vida naquela direção ou em outra direção, mas da nossa escolha. E é isso que nós temos que fazer, tomar as rédeas da nossa vida, da nossa conduta, da nossa transformação. Quando atingimos essa consciência de que eu tenho que seguir determinado caminho porque eu quero seguir determinado caminho, porque eu já compreendo determinado caminho, nós não vamos mais nos desviarmos tão facilmente. Apesar de ainda, com certeza, acontecer muitas vezes, nós já vamos nos tocar quando desviarmos. Nós já vamos perceber rapidamente esse desvio e vamos tentar acertar e voltar na estrada correta. Esse é o nosso trabalho. É isso que nós temos que fazer diante da vida. É buscar este entendimento. Jesus, quando diz para Marta que ela está muito ansiosa e ela se ocupa com muitas coisas, mas não com aquilo que é necessário. E é isso que nós fazemos. nos ocupamos de muitas coisas desnecessárias e deixamos o que nós deveríamos verdadeiramente nos preocupar para trás. Isso é algo muito sério. Nós já temos a condição de perceber isso. Nós não somos mais tão ignorantes assim dentro das verdades, dentro da lei de Deus. O mínimo de conhecimento nós temos. e não podemos nos esquecer que para aquele que sabe muito lhe será cobrado. Não podemos mais alegar ignorância. Já passamos dessa fase. Então, nós temos que lutar essa luta íntima com essas pedrinhas que nós tropeçamos dentro do nosso caminho. Nós temos que ir tirando uma a uma, uma a uma. mas sabemos também que como Jesus nos conhece perfeitamente, ele sabe das nossas imperfeições, ele sabe das nossas dificuldades, sabemos que ele tem paciência assim conosco. E não vamos conseguir nos livrarmos de todas essas pedrinhas de uma vez por todas, ou seja, em uma encarnação ou nessa que estamos vivendo agora. Precisamos ainda de muitas mais para conseguirmos limpar a nossa caminhada, limpar o nosso terreno e pisarmos em terra firme, sem o risco de tropeços. Mas o quanto antes iniciarmos esse entendimento e essa transformação, menos sofrimento teremos no futuro. Essa é a lei da causa e efeito. é isso que nós temos que buscar, essa transformação, é viver de uma forma cristã, dentro das leis morais do Cristo, que é totalmente embasada nas leis de Deus, é a lei de Deus. Vivemos dentro das leis cristãs, é a vivência do aprendizado, é a vivência do aprendizado. e foi isso que Jesus nos mostrou no seu legado, foi isso que ele deixou para nós. Todo exemplo de Jesus é isso, é a vivência, a vivência das verdades, a vivência da lei de Deus. então, aos poucos, com o nosso trabalho íntimo, com o nosso esforço pessoal, com a nossa oração, com a nossa vigilância diária, nós vamos conseguindo nos livrar de uma pedrinha aqui, de outra pedrinha ali, nós vamos conseguindo diminuir um pouquinho o nosso orgulho, começar a pensar um pouquinho no outro antes de nós, de pensar em nós, vamos conseguir aliviar um pouquinho essa nossa vontade da maledicência, entendendo que não temos condição de julgar a ninguém, porque somos muito imperfeitos ainda, precisamos ser indulgentes para com todos, porque precisamos da indulgência de todos, precisamos aprender a perdoar o irmão, porque muitas vezes vamos precisar de um perdão, então é isso que nós vamos trabalhando, aos poucos nós vamos trabalhando, nós vamos conquistando algo aqui, algo ali, essa é a nossa tarefa, essa é a nossa obrigação aqui na Terra, consertar esses nossos equívocos, esses nossos errinhos, que às vezes são os errinhos que são um pouco maiores, às vezes são errinhos realmente pequenos, mas nos atrasam da mesma maneira, e é isso que nós estamos buscando aqui, por isso estudamos, por isso lemos, por isso buscamos esse entendimento, para que a nossa consciência se transforme diante dessa verdade que nós estamos absorvendo, que nós estamos recebendo, para que a nossa consciência se transforme, nosso coração se transforme, nosso sentimento se transforme, então passaremos a olhar a vida de uma outra maneira, passaremos a ter mais compreensão do nosso irmão, do nosso familiar, é isso, a tarefa nossa é essa, o nosso objetivo é esse, o objetivo de Deus nos criando é esse, que possamos atingir o nível mais alto da hierarquia espírita, sermos reconhecidamente, verdadeiramente homens de bem, quando a nossa conduta for sempre dentro das leis de Deus, quando não nos desviarmos mais, ou praticamente não nos desviarmos mais, também não podemos nos cobrar de uma maneira que dificulte o nosso progresso, tudo, tudo na nossa vida é equilíbrio. Se estamos percebendo que estamos nos desviando em algum ponto, então com a vigilância nós vamos nos ater a esse desvio, vamos orar, vamos refletir, né, o caminho melhor a ser percorrido para retornar no caminho correto. E aí, nós vamos seguir adiante, não adianta também ficarmos nos martirizando pela conduta errada que tivemos, isso também só vai nos atrasar o entendimento, atrasar a evolução, baixar a nossa vibração, né, não é o correto. Nós não temos que nos martirizar, nós temos sim que tentar corrigir esse desvio da maneira correta e voltarmos o quanto antes para o caminho das leis de Deus. Isso é importante também a gente entender, porque nós temos que nos perdoar como perdoamos os nossos irmãos, tá, senão fica realmente complicado. Então, a gente tem que ir no equilíbrio, ir na paz, seguindo o nosso caminho, observando se estamos no caminho correto, seguindo a direção das leis de Deus, se desviarmos, vamos voltar tranquilamente, reparando sempre nos nossos erros e assim nós vamos seguindo, certo? Até chegar no momento da nossa existência imortal em que possamos falar como o Paulo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, depois de anos e anos de pregação, de ensinamento do Evangelho, de torturas, de açoites, pedradas, prisões, que muito recebeu, chegou um momento em que ele estava sendo açoitado, ele estava sendo ferido em mais uma dessas vezes em que ele foi preso e que ele teve um êxtase tão profundo naquele momento que ele falou essas palavras. Doravante, ninguém mais me moleste, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. O que ele quis dizer com isso? Trago em meu corpo as marcas de Jesus? São as marcas da cruz? Não, não, não são as marcas da cruz. O que ele trazia no íntimo, bem profundamente já interiorizado nele, no espírito, é o ensinamento do Cristo, é a vivência do Cristo. Ele já vivia como o Cristo, porque o Cristo vivia nele, tornaram-se um só nessa essência. É isso que ele quis dizer. Então, nada mais do que acontecesse com ele aqui na terra, da parte material, corpórea, ninguém mais, por mais que o molestasse, por mais que o violentasse, no sentido da dor e do sofrimento, isso não mais o atingiria, porque ele se uniu ao Cristo de uma tal maneira absorveu tanto os seus ensinamentos e os seus exemplos que ele os praticava integralmente. Ele e Cristo eram um só. Por isso ele disse essa frase, ou seja, ele se tornou verdadeiramente um homem de bem. Ele deu a importância devida às coisas do Espírito como Maria e não ficou mais atribulado com as coisas da terra, com as coisas da matéria, como Marta. Ele passou por tudo isso. Ele limpou todas as pedrinhas do seu caminho e seguiu na essência da vivência cristã. Um dia nós também chegaremos a isso. Um dia nós sentiremos um só com o Senhor Jesus Cristo. Esse dia chegará também para nós. E isso, neste momento, seremos então considerados verdadeiramente homens de bem. Ainda estamos nessa busca, ainda precisamos de muito trabalho e muito esforço, mas chegaremos em algum momento nisso tudo. A importância de todo esse ensinamento, a importância das palavras de Paulo, a importância do que Jesus disse a Marta e Maria, disse aos discípulos, tudo isso são ferramentas que nós temos para nós, deixado por Jesus, para que possamos nos fortalecer diante delas e seguir adiante. Certo? É difícil? muitas vezes achamos que não vamos conseguir, mas nós vamos conseguir, sempre, porque primeiro, esse é o objetivo de Deus para nós, segundo, nós temos tudo a nossa volta que Deus propiciou para nós, para nos auxiliar nessa busca, só realmente não parte para essa busca quem ainda não despertou para essa verdade, quem ainda não tem essa vontade da transformação, mas o momento chega para cada espírito, mas se já chegou a nós o momento dessa busca, então não vamos mais perder o nosso tempo, nós já temos as ferramentas, nós temos já algum conhecimento, então não vamos mais perder o nosso tempo, vamos tentar corrigir aqueles errinhos bobos que parecem tão bobos e sutis, mas ainda são tão importantes, são tão empecilhos para a nossa evolução espiritual, para o nosso crescimento, vamos dar a importância correta à vida do espírito, às coisas do espírito, em detrimento às coisas da matéria e do mundo, precisamos sim estar no mundo, trabalharmos dentro das coisas do mundo, porque aqui estamos, temos as leis, temos as convivências, enfim, temos a sociedade, seguimos dentro dela, mas jamais colocando tudo isso acima das coisas do espírito, acima das verdades que Jesus nos falou, acima das leis de Deus, nada está acima da lei de Deus e nós temos que observar isso em cada conduta nossa, em cada decisão, em cada palavra proferida, em cada pensamento, é isso que nós temos que fazer, até chegarmos no momento de ter toda aquela característica que os espíritos responderam para Kardec naquela pergunta, na questão do livro dos espíritos, quando toda nossa conduta aqui na terra for embasada, alicerçada, dentro das leis de Deus, nesse momento seremos verdadeiramente homens de bem, conquistando para nós toda sabedoria, toda alegria íntima, toda paz, equilíbrio, saúde, né, a nós e a todos que estão à nossa volta. É uma luta pessoal, é uma conquista pessoal, maior, exige todo o nosso empenho, todo o nosso esforço, mas sabemos, e aqui eu repito, não estamos sós. Temos muitos amigos espirituais à nossa volta, nos auxiliando, Jesus nos amparando, nos abençoando, e nós vamos conseguir, nós vamos conseguir e atingir essa união tão linda, tão sincera, tão íntima com o Cristo, como conseguiu o apóstolo Paulo. Vamos então nos empenhar e seguir o máximo possível dentro desse caminho das leis de Deus. Que Jesus nos abençoe, que possamos ficar em paz, com saúde, e obrigada pela atenção de todas. e exercises E aí Obrigado.